Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Bora, bora, bora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E eu sou um cara que não tem essa, não. Se não matar, eu mato. Liga aí. Deixa eu recuar aqui um pouquinho. Recua aí, velho. Deixa eu recuperar a minha vida, velho. Eu também não vou me usar, não. Eu não soube isso também pra ficar sem life lá na frente, né, velho? Liga aí que eu tô chegando, meu filho. Raleio! E se eu usei fuder... Você é doido, velho. Nancinho matou quando? Matou um só, velho, ali. Dá pra ele ter matado mais, velho. Calma aí, deixa eu chegar, deixa eu chegar, deixa eu chegar. Deixa eu ver esse dragão aqui, como é que tá. Retreat! Olha, use tudo aí, meu filho, use tudo. Não guarda skill, não. Raleio! Quase, hein, pai? Eu sabia que ele usa a skill. Venha! Eu sabia que ele usa a skill pra limpar os minhos. Olha, eu esperei a hora certa pra jogar ele pra trás. A última passada tá errado, mas matar o bicho, matei. Quer dizer, a gente tem matado, né? Pra que me encampar assim? Foi mal, cara. Só suporte, velho. Ô, gente, você tá rendo tiro no negócio parado, velho? Ele errou o tiro ali. Eu não vi direito, não, velho. Alguém pode confirmar isso aí? Eu tenho quase certeza que é roubo. Vaza, vaza, meu filho. Recua. Recua. Eu quase morri ali, quero morrer, não. Ah, voltou, né? Queria que ele fosse preso ali, bicho. Por que o cara caiu ali, velho? O cara caiu, velho. O cara caiu, ó, caiu a torre, velho. Porra, aí não, né, velho. Não estraga a play, né, velho. Não estraga a play, velho. Sério mesmo, cara. Caiu o Tulin. Tinha o Tulin mesmo? Descubra. Ximado, o bicho tá meio puto com o mundo ali. O nick dele parece que diz isso, né? Sua equipe tem destruído uma torre. Agora foi brabo, velho. Um inimigo foi derrotado. Jeff jogando melhor que ele, eu sou meio baldum. Ixi, aí eu acho que você tacou o meio errado. É meio atrocável. É não, eu gosto de baldum, cara. Eu falei a vocês que você joga o baldum, cara. Não é zoeira, não, pô. É porque eu não gosto de jogar muito suporte. Mas de todos os suportes, o baldum pra mim é o mais incrível, velho. Porque ele é muito foda. Desde o lançamento eu vi isso, tá ligado? Eu parece que foi observar isso agora. Não tem ninguém aqui. Vamos já puxar esse dragon aqui, velho. Espera, não. Oxe, é o suporte. O jungle aqui. Vem, vem, Wilson. Puxa pra fora, se alguém vier aqui, se lasca. Bora. Chega, 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 chega. Olha, vem. Olha. Calma, que o meu objetivo é o Superman que tá lá na frente. Deixa ele vir. O meu objetivo é o Superman, mas se você aparecer... Ferrou ali, ferrou, ferrou, ferrou. Morreu o amiguinho. O Tanny morreu. Assim, eu consegui jogar pra trás, né? Consegui matar o Tanny. Agora só que não deu pra eu salvar o Wilson ali, não. Fale aí, bicho. Falha aí pra ajudá-lo. É, na minha intenção não era matar, sem querer. Acontece. Joga pra trás, pai. É nosso. Joguei a outra lá na frente, caso ele fugisse, tá ligado? Mas nem precisou. Eu pensei, se esse filho da peste usar qualquer coisa pra ir pra longe... Vai, derruba a torre, derruba a torre, derruba a torre, 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 torre... Isso, garoto. Senhor ebado, senhor ebado, eu não quero tancar-se com o Senai Fran. Nem embaldo, não desde o lançamento, desde o lançamento. Seu equipe tem destruído uma torre. Brilho! Não está aberto. Ataca-se com a Dorne. Estou aqui, estou aqui, pai. Bora, seu suporte está indo tancar. O Wilson está pegando o Drago. Brilho! Boa! A gente sofreu dano. Ataca! A dor de trancas já foi derruba. Droga, empurrou. Seu filho da mãe. Não deu pra jogar pra trás não, ali. Recorre com o outro. Usei o item. Retruba! Calma aí que eu vou tentar atacar tudo a perto da foi. O grande dragão já foi derruba. Um alívio foi derruba. Estou vendo o Superman ali, bicho. Estou vendo ele, estou vendo ele. Estou vendo ele. Uma vez mais. Ainda, bói, 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 bói. Que cuzão corajoso, velho. Tem mais de tanco mundo, meu parceiro. Ô! Filho da mãe, cara. Tirou a onda ali o Vitor, hein? Correu não, velho. Agora quem vai correr é eu. Vou base. Joga demais de baldo. Uma porra, valeu, velho. Obrigado. Eu gosto quando a galera incentiva. Porque aí eu jogo mais com o Hero. Eu matei a mesma quantidade que o Han-Sing sem morrer. Eita, Florentino ruim da peste. Ele fica puto da vida, velho. Vamos lá. Ataca o inimigo. E mesmo assim, eu to com maior quantidade de assistência. Eu acho que por enquanto subi o VP. Vamos tentar melhorar isso aí ainda mais. Ataca o inimigo. Deixa ele lá, deixa ele lá. Vem, Superman. Vem, seu safado. É, alguém faz alguma coisa, senão morra aí, viu? Agora cada um por cima, meu parceiro. Eu não vou salvar se eu não posso ser salvo, né? Não posso me salvar, imagina salvar os outros. Ixi, boa assim. Tá bem posicionado. Dá de boa, tá de boa. Aquela torre ao menos caiu ali. Ele deu o last hit. Uma vez mais durante, as horas. Eu vou salvar, né? Retrate! Retrate! Legendário! Interprete! Legendário! Se você segue! Dylan participou a vossa frente contra crushes. Não perde tempo não. Os caras vão renascer. Vem, caralho. A tropa tá longe, Hansing. Vem, filho. Você que imagina o que é pra limpar o Waves? Vai, vai, vai. Força aí. Vem, Superman. Vem, olha isso que se arromba aqui. Bora vazar, bora vazar. Corre, meu filho. Corre, socorre, socorre, socorre. Perna pra canta e tem. Fora a base. Kliknack pegou o demônio, agora foi gode demais. Se eu me esperar, chega lá que é sucesso. Força aquela última torre lá, velho. Kliknack parece que quer forçar lá em cima. Esse Kliknack vai morrer no over, cara. Eu vou por aqui com a galera. Mensagemzinha na tela. Não é legal. Tudo bem. Derramo ali mais sucesso. Bora matar isso. Tem mal, parceiro. Melhor vazar, melhor vazar. Deu ruim aqui, deu ruim aqui, deu ruim aqui. Deu ruim, deu ruim. Corre, 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 meu filho. Um inimigo já foi derrotado. Retreato. Enfim. Um inimigo já foi derrotado. Um inimigo já foi derrotado. Um inimigo já foi derrotado. Espera, caralho. Oxi. Também se vocês foram burros. Eu rogo onde eu puder. O grande dragão foi derrotado. Vai matar esse. Tá sozinho. Tá no over. Pronto. Vá, pega aí. Vem que eu vou lá na frente. Já peguei aqui, lindos. Vem. Vá, bora lá. Pra trás do outro. Bora, que o outro ali é safado. Chega, chega. Mid, 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 mid. Vem. 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 Vem, que Superman não tá pra negociar não, meu filho. Chegue. Lá é dois contra um, velho. Pelo amor de Deus. Desça, caralho. Desça, caralho. Desça, caralho. Desça, caralho. Pode vim, pode vim. Deixa vim, deixa ele vim. Não toca nem você não aqui, meu parceiro. Bora. Venha. Deixa ele vim, papai. Deixa vim, deixa vim. Calma, mais uma. É mais uma, mais uma, Superman. Vai, a caralho, pagando de dúvida. Caralho. Ataca o inimigo. Ataca. Caralho. Nossa senhora. Não consegui colar. Ah, merda. Uma hora que ele desgrudou de mim, cara. Já era, velho. Fudeu. Na verdade, eu desgrudei dele, cara. Era pra ficar com ele ainda. Bom, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Tentou tirar eles de perto. Deu em porra nenhuma. Só deu pra prender o mago ali atrás, parece. Sai, recorre, recorre, recorre. Como, filho? Ixi, Maria. Que skill foi essa, Deus? Retreata. Retreata. Vem. Você viu o que ele tava fazendo ali, velho? Tô esperando ele sair. Eu tava ali perto só pra proteger. O maluco vai lá. Não. Me solta. Eu vou me matar. Eu tô ligado, Elves. Eu vou te proteger, moça. Rally. Não clique na que é o zero. Não. Eu rogo onde eu to, por favor. Ultimate. Um, só protege, querendo. Vai se lascar assim, que você é ruim demais. O maluco vai te perder. Rally. Gofe, Maria. Estão sem o Turing só e eles estão sem o Turing. Atenção! Estas flores vão, de vez em vez, serão fora. Retreat! Atenção! O inimigo foi derrotado! Retreat! 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 Lenape! Não, vamos ver, não quero dar a GG aqui хочешь essa questão nos darura de uma amonação. Se você for arrastada para sempre para sempre! Retreat. Régente! O pulo está 2,8 no jogo. Pelo amor de Deus, velho. Menino bom, viu? Eita, estou com frio. Eu liguei o ventilador, velho. Estou tremendo, sério. Chegue para cá, meu bem. Que eu vou te ensinar. Está bem, está bem, está bem. O passarinho aqui vai revelar. O que eu encontro na hora dessa, pelo mundo? Assim lá, isso, velho. Não, vazei, 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 vazei. Não, não vazei não, estou perto, estou perto, estou perto. Tem a cara ali. Vaza, velho. Melhor vazar, nós estamos perdendo, velho. 2 a menos, velho. 2 a menos e um suporte ferrado. Não, na moral, se eu for tancar lá, só é para morrer, pô. Recua, na moral, velho. Quer morrer e vão? Diga. Morrer e vão, velho. Puta que pariu, que turimbo. Nossa, eu estou tremendo aqui, cara. A moral, porra. Vê que ia 2... Ah, velho. 2 a menos, velho. O suporte sem life para tancar. Recua, parceiro. Pelo amor de Deus, já está quanto? 2 barra 9 o Tulling, cara. A menina pesada da peste. E sabe o que é o pior? O Tulling pediu para salvar, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eita, porra. A academia está a menina, hein? Não dá para pegar o fule de arculo, não viado. Só suporte nessa porra, né? Mas está feito, está feito. Já comprei, né? Fazer o quê? Depois eu vendo que alguma outra coisa aí. Vamos lá, vamos lá. Não, recua, cara. Isso maluco dá uma gota serena. Pelo amor de Deus, velho. O que está acontecendo com esses meninos, velho? Sério, avançar, foi a melhor ideia nessa situação agora Avançar Não, chegou o cara ali, vou partir pra cima dele, vou torar ele Como se o cara fosse estar sozinho, véi Meu Deus do céu Tá impressionante a sequência de erro, véi O jogo tava na nossa mão Pelo amor de Deus, véi Tá ouço, viu? Não, vou perder pro jogo, véi Mesmo eu jogando bem de suporte, véi Joguei bem, merecia vencer, eu acho que eu seria MVP aqui, véi Mas vamos perder, véi Puta, que pariu Eu ia levar o Enzo Você foi levado pro inferno, porra Aí depois eu disse que eu afundo o time Olha que desgraça você fez Rapaz, você mata mil Só que fazer uma jogada dessa e traga o jogo, pô E agora, meu Deus, como é que eu protejo aqui sozinho, hein? Hein, meu Deus Sua torre já foi destruída Tá, cabrinho Tô tancando tudo nos peitos, véi Vazei Uou, olé Eterrou Tá pensando com essa menina, hein? Ah, perdemos, véi Na moral, véi Puta que o pariu, véi Perdemos, véi Já fica atrás dos papéis Não, eu não fiquei atrás, Paty Dá replay na jogada Aquela hora lá que o... Que o... Formidabli Partiu pra cima Não era pra fazer play O cara me atacou E ele foi pra cima, tá ligado? Não é assim não Calma, deixa que eu engaje, véi Eu vi que a situação era ruim pra gente Que os caras iam iniciar a demo Só era dois, véi E olha agora esse final Você tá louco? Oxi Não, pelo amor de Deus, véi Falar nada não, assim Que isso é muito ruim, Deus Pelo amor de Deus, véi Eu merecia perder esse jogo, não, véi Ainda não fui MVP Roubado demais Vida de suporte não é fácil, não É por isso que eu não gosto de ser suporte, sagota Ah, vai dar essa posição pra outra pessoa Na moral Não é assim pra proteger ninguém, não, véi Vai se lascar Pelo amor de Deus Perder mistério Ah, pelo amor de Deus, cara Mas derrota, véi Na moral É por isso que eu não jogo de suporte Porque pode... Ah, não... Tem... Ah, não jogo É por isso que eu não jogo de suporte Posso até jogar bem Mas vai ter Um maluco que vai lascar tudo Esse maluco foi Esse Euso E claro, o Hansing, né? Porque Hansing, ele insiste no Euso Mas ele é ruim, véi Esse Tullin, quer dizer Tullin, né? E o Hansing de Euso ali Ele insiste nesse Euso aí Pelo amor de Deus Quase que eu matei mais que ele, véi Ele fica puto quando eu falo isso Mas a verdade ele não aceita Ver o replay da partida, véi Aqui lá pra ele matar Ele não quis matar O mate, rapaz Ele não quis matar Tá aí, galera Estatística final aí Do jogo Na minha equipe Eu tive maior taxa de participação Empatado ali Com formidade O Florentino Com 58.3 Taxa de participação Ih, peraí, meu filho Não quero não Valeu, falou Quem é? O Kriknak É... Eu tive a maior taxa de dano Também sofrido E dano causado Foi o menor, claro Como suporte Mas esse game, véi Tá aí Nem sempre vencendo Mesmo essa guta E da peste Tchau 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 Tchau